Bom, estamos de volta então, nesse terceiro bloco do nosso Abrindo Jogo, aqui nessa sexta-feira que antecede aí aos jogos de hoje, final de semana, nessa quinta rodada do Campeonato Mineiro, daqui a pouco a gente vai falar também do América aqui, hein Coelhão, também que esteve em campo pela Copa do Brasil. Bom, quero falar agora aqui da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Sabe aquele QR Code ali, ó, que está à direita do seu televisor, à minha esquerda aqui? Pois é, ele pertence à campanha dos devotos da piedade. Bom, a campanha, gente, contribui para você cultivar a fé com obras importantes. Quem ajuda a campanha faz o bem também a muitas pessoas. Assim, as doações são gestos de solidariedade dedicados aos mais pobres e à fé cristã em Minas Gerais. Então, aponte o seu celular com a câmera para aquele QR Code e nos ajude a construir esta obra. Eu faço parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E você, vai participar comigo? Põe mais na tela aí, ó, ao vivo para você, da nossa Catedral Cristo Rei. Tá aí, ó. Tivemos já a celebração hoje da Igreja São José, né? Não foi na Catedral, mas pelo dia de São José. Aliás, São José também rogai por nós hoje aqui. Ele que é o santo trabalhador, a gente pode dizer assim. E aí, tá aí mais na Catedral. Logo, logo, vamos estar lá, né? Toda a equipe aqui da TV Horizonte. Também, logo, logo, estaremos, quem sabe, já falando de lá para você, fazendo um programa lá. Mas estamos esperando aí alguns equipamentos técnicos serem instalados para que possamos fazer um programa ao vivo de lá e você conhecer um pouco as dependências lá da Catedral. E eu vou contar uma coisa aqui que o André, o Toscano e o Lucas não sabem. Aliás, o André, eu acho que sabem. Mas o Toscano e o Lucas ficaram muito felizes, né? Nós teremos uma fábrica de pão de queijo lá na Catedral Cristo Rei. O André sabe porque ele, bom, você sabe como é que é, né, Toscano? O André já esteve por lá e já fez a festa lá na fábrica de pão de queijo, né? Você imagina o André comendo pão de queijo, fazendo uma matéria lá na Catedral Cristo Rei. Haja pão de queijo, viu, gente? Vou te falar uma coisa. Vai fazer uma série. Como é que é? Vai virar uma série, um documentário. Longa-metragem, algo do tipo. Há informações até de que sutilmente foi pedido que ele vá lá menos, né? Porque eu tenho uma forma, porque eu acumulo, né? Eu queimo poucas calorias. O André, que é um atleta, queima muitas calorias. Mas eu quero fazer aqui, então, a declaração pública. Se juntar o que André e Paulo Azeredo ingerem de comida, eles dariam duas vezes o meu tamanho. O problema é que, né, eu capitalizo tudo e acumulo aqui na cintura. Fazer o quê, né? Não, mas o Paulo Azeredo come mais que eu. Você está doido. Eu já comi muito. Hoje em dia eu dei uma reduzida já. Paulo Azeredo, a frase lá na Rádio Confidência, quando o Paulo Azeredo fala, você não tem noção. Está certo, André. Bom, qualquer dia eu vou trazer o Edinho aqui, que é o nosso dono da fábrica de picolés aqui da nossa rede catedral, que ele vai dizer aqui qual que é a média por semana de picolés do André aqui na nossa rede catedral. Vamos falar do Cruzeiro, então, hein? O Cruzeiro estará em campo domingo, é, no Clássico contra o América, no Independência. E o Ramon, vem falar aqui dessa adaptação com esse novo trabalho do Filipe Conceição, que a gente vai poder ver mais um pouquinho no domingo. Mas fala aí, Ramon. A gente sabe da dificuldade que é, os aspectos, todos os aspectos que tem o Campeonato Mineiro. E a gente pega uma sequência difícil. Agora, a gente teve cinco jogos em pouco menos de 15 dias, praticamente. Agora a gente tem uma semana boa para trabalhar e a gente vai pegar um clássico que já é marcado, já é histórico, o Cruzeiro e América. Mas também é bom para a gente mostrar o que realmente a gente tem que mostrar dentro do campeonato. A gente sabe que estamos muito abaixo do que a gente pode mostrar. E um clássico como esse, claro que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de sair de lá com resultado positivo. Está aí a participação, então, do Ramon. Vamos começar pelo Lucas. Agora, Lucas, é o jogo para o Cruzeiro, não é arrancar nada disso, porque está muito no início, mas ganhar uma confiança extra da parte da imprensa, de nós aqui da imprensa, que temos questionado e criticado o trabalho inicial do Filipe, mesmo sabendo que o culpado, pelo menos nesse momento, não é ele, ele está começando um trabalho. E também ganhar a confiança principalmente do torcedor, porque o que a gente vê aqui nas mensagens, conversando com os nossos amigos aí nas redações aqui também, os que acompanham futebol e também na rua, o Lucas, é de preocupação. A turma está preocupada com o Cruzeiro de novo. Sem dúvida, Paulinho. O Cruzeiro, é claro que a gente sabe que é início de temporada, passou por uma reformulação no elenco, uma mudança no comando técnico, mas precisa render mais, precisa dar uma resposta, precisa passar essa confiança para o torcedor. Como a gente disse durante a semana, o Cruzeiro, a gente não espera que esteja voando nesse estágio do campeonato, que saia goleando, mas precisa apresentar um futebol melhor, precisa render melhor, precisa apresentar mais perspectiva de melhoras para o restante do campeonato. A gente sabe que o Felipe já tem uma espinha dorsal, mas vem alternando algumas peças. Concordo, acho que esse é o momento de tentar, de trocar, mas precisa render mais até para não atrapalhar a continuidade, o desenvolvimento do próprio trabalho do Felipe Conceição. E nada melhor do que conseguir um bom rendimento, um bom resultado, num adversário grande do Estado, como a América. A gente já sabe que eles vêm de uma rivalidade histórica, mas que está acirrada em razão dos últimos confrontos, somente na Série B, primeiro turno na América, conseguiu encerrar um jejum de mais de quatro anos sem vencer Clássicos. E no segundo, aquele marcado por polêmica de arbitragem, que deixou tudo muito quente. Então a gente sabe que mesmo sem torcer em campo, é um jogo com o atibossfera diferente, e é uma grande oportunidade para o Cruzeiro dar essa resposta para o torcedor. Ô Toscano, e nessa questão desse clássico aí, você vê também como um teste de fogo, o primeiro teste de fogo para o Felipe e seus comandados aí? Penso que sim. Até por conta disso que disse o Lucas, né? Porque, na verdade, os dois últimos confrontos entre ambos, ainda pela Série B de 2020, foi marcado por, além da polêmica, uma superioridade técnica do América, mesmo quando perdeu para o Cruzeiro no segundo turno. Então, é um jogo legal, é um jogo bom, principalmente para o Felipe Conceição, para dar até um pouquinho de tranquilidade para ele continuar o bom trabalho. Eu só entendo, e vou sempre reforçar, apesar de reconhecer que o torcedor, na sua maioria, talvez não pense assim, é que o Campeonato Mineiro é importantíssimo para o Cruzeiro, no resto da dúvida, para todos. Mas que o Cruzeiro, eu vou sempre bater nessa técnica, o grande objetivo do Cruzeiro é, no final do ano, terminar o Campeonato Brasileiro da Série B em quarto lugar. Claro que eu falo assim, né? É dizendo que é o máximo que ele pode se permitir, porque esse é o grande objetivo, na minha concepção, para essa temporada para o Cruzeiro. André, mas e se no Clássico, por exemplo, domingo, o resultado alcançado não for uma vitória ou até um empate, por exemplo, for uma derrota, seja por qualquer placar, goleada, nada não. Você acha que isso aumenta muita pressão para cima do trabalho do Felipe? A gente não sabe que depois vai ter campeonato, né? A gente não tem essa informação ainda, né? Segunda-feira é que vai ser decidido. Mas você acha que aumenta muita pressão para cima do trabalho dele? Se você for levar em consideração que o futebol é passional, algumas pessoas vão se encobrar mais fortes. Mas se a gente for levar o lado racional em questão, não teria por que aumentar essa pressão. Se a gente for analisar as duas equipes, hoje o América é uma equipe mais consolidada do que a equipe do Cruzeiro, que está no início de projeto. Então, o América, teoricamente, seria o favorito nesse confronto com o Cruzeiro. E aí a gente pegar os treinadores recentes do Cruzeiro, eles fizeram um desempenho meio ilusório. Por exemplo, o Ederson Moreira chegou, começou o Brasileiro, três vitórias seguidas, matou aqueles menos seis pontos, todo mundo achou o Cruzeiro ia engrenar subfácil e a partir dali o time despencou. O Felipe não, o Felipe vem fazendo uma campanha mais equilibrada. Ele ganha um, empata, perde outro. Em cinco jogos, apenas uma derrota. Então, ele não disparou, não deu aquela falsa ilusão de que o Cruzeiro está sobrando em relação aos outros e nem despencou achando que é o pior time do mundo. É um time médio, no início de trabalho, que eu acho que esse clássico, uma vitória, dá mais moral para continuar esse trabalho, mas uma derrota não quer dizer que o trabalho está errado, que mandar embora o Felipe. Não. É um processo que está sendo um começado e que o clássico é um degrau nesse processo para, como diz o Toscano, chegar a voltar à primeira divisão, que esse, sim, é o grande objetivo do Cruzeiro na temporada. Ano passado, no segundo turno, a América era amplo favorito. Você lembra que a América estava lutando para até, brigando pelo título, Série B, com o Chapecoense e tal, mas o Cruzeiro, tudo bem. Teve muita reclamação por parte da América, ação de erro de arbitragem. Opa, o sol está aberto aí. Mas teve muita reclamação do Cruzeiro por parte, do América por parte de arbitragem. O Cruzeiro venceu a América, na Independência, inclusive. Você acha que, por exemplo, Lucas, se fosse no ano passado, acho que seria mais fácil a resposta. Mas esse ano, né? Vamos falar de Campeonato Mineiro, tá, Lucas? Vamos esquecer um pouquinho Copa do Brasil, mas pela bola que o América está jogando, ele é muito favorito? Muito favorito, não, mas tem uma ligeira vantagem, né? Antes do jogo com o Cruzeiro. Também, pelo que o André disse, é uma equipe mais consolidada, equipe que tem um padrão de jogo muito bem definido, que tem um trabalho mais longevo com o Lisca. Não vive o menor momento nesse início de temporada, tanto físico quanto tecnicamente, mas eu vejo a América com mais condições, principalmente porque costuma responder muito bem em jogos grandes, né? Sobre o comando do Lisca. Então, eu vejo a América com ligeiro favoritismo, uma ligeira vantagem sobre o Cruzeiro, mas eu acredito que, assim como no ano passado, o equilíbrio vai permear os confrontos entre América e Cruzeiro nessa temporada, se a gente tiver mais de um, claro. E o Cruzeiro muito vivo na disputa, Conceição tentando dar a cara dele no time, né? Mas eu vejo a América com ligeiro favoritismo para esse clássico de domingo. Agora, mesmo do pensamento que você teve, Toscano, se o Cruzeiro perde esse jogo, empata até e fica fora do G4, ainda que na quinta rodada, falta muita água para passar de baixo da ponte, querendo ou não, por mais que o Campeonato Mineiro, né, não tenha essa importância, entre aspas, aí para o Cruzeiro, que está formando o time para a Série B, é complicado, né, Toscano? Porque se você pensar aí, num futuro, né, mais longe, um pouquinho, lá para o final do mês de abril e tal, o Cruzeiro ficar de fora de novo das semifinais do Mineiro, aí é complicado, hein, Toscano? É, a questão toda é essa, né? O Mineiro foi reflexo da Série B do ano passado, se você não consegue classificar entre os quatro Mineiros, aí você vai disputar a Série B como? Pois é, mas só que aí também a gente tem que fazer aquela ressalva, o pessoal já disse aí, Cruzeiro começou a temporada do ano passado, o Lucas lembrou bem, a estreia meteórica do Anderson, Ah, então nós vamos tirar esse aqui com o pé nas costas e a gente sabe que não foi bem assim. Já sabemos, né? O resultado está aí. Agora, é claro, se não... Sair do G4 agora, ainda há um pouquinho de tolerância. A questão é se não classificar para a semifinal. Aí, realmente, o passado recente vem à tona e fica aquela marca. E eu vou me permitir aqui, né, tendo em vista, eu sou um pouco veterano dentre os participantes, há aquela questão da torcida do Cruzeiro, há aquela questão histórica, né? O América sempre apronta para cima do Cruzeiro e bem tanto para cima do Atlético. Máguas de outrora. Tá certo, então. Bom, vamos aguardar, então. O Clássico estará aí nessa também, viu? No Clássico domingo, lá nas reportagens, quem vai narrar é o Solimar Silva, no próximo domingo, a partir das 13h30, e convido vocês também a acompanhar a nossa transmissão lá na Inconfidencia, M880. O André Cristino não perde uma. Perde, André? Perco não, e domingo está entoscando lá no meio de campo com a gente. Ah, tá certo. Então, quem não vai perder o meio de campo, então, sou eu. Eu vou sair correndo do Mineirão lá para casa, para tomar um banho, sentar no sofá e ver, realmente, opiniões de grande calibre que teremos no meio de campo. Gostou, André? Muito bom, muito bom. Toscano... É um dos melhores. Ô, Lucas, eu vou pegar seu depoimento aqui com o consentimento do nosso público, para vocês verem o que eu passo há 16 anos, e recentemente também com a créssimo de André Cristino. Muito bem, muito bem. Eu estou doido para contar aquelas histórias de bastidores na fazenda do Lucas. Ô, meu Deus, vem vacina aqui, hashtag, vem vacina, porque nós vamos fazer uma resenha calibrada lá na fazenda número... A dois, né? Pode ser na dois, pode ser na dois. Calibrada é mesmo. Eu acho que vai precisar pelo menos uns 4, 5 dias, viu? Para aí a gente vai ter a nossa prova em dia. E outra, para vacinar essa turma da resenha, vai ter que ser no gargalo, é uns 20 litros de vacina de vacina para cada um, viu? Essa resenha é de dar inveja... Muita massa magra. É de dar inveja no Gabigol. Ele vai querer participar, mas não vai participar. A gente vai então agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco. Muita massa magra.